O céu só vai te amar Lelelelele la la yala Lelelele la la yala Lelelele la la yala Oh, morte incrível Eu não parto, eu não parto, eu não parto, eu não parto Eu não parto, eu não parto, eu não parto, eu não parto Eu não parto, eu não parto Eu não parto, eu não parto Eu não parto, eu não parto, eu não parto Eu não parto, eu não parto, eu não parto, eu não parto E a poeira começa a anoitecer A poeira começa a amortecer Vai na céu, vai lá Ave Maria, meu Deus Nunca vi casa nova cair Nunca vi casa nova cair Eu já vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus Nunca vi casa nova cair Eu já vi casa certa cair Nunca vi casa nova cair Nunca vi casa nova cair Eu já vi casa certa cair Ave Maria, meu Deus Ai, 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 toco Me chamou pra cair Não sou mais do bom A poeira de noite, me chamar que eu vou Vai, ai, 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 ai Tchau, tchau.